Faz um dia desde que esse caso está correndo, que é o momento onde gravo esse vídeo, que envolve o sequestro, abuso e GP, garota de programa. Envolve também o Luiz Basta da Rede Record, a Polícia Federal Brasileira e a Polícia de Imigração Americana. Por favor, assista até o minuto final para entender todo o caso. Sejam bem-vindos a Evil Tech. Se inscrevam no canal, deixem o like e comentem sobre qual sua posição sobre o caso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tudo começa quando a blogueira Letícia Maia posta o que seria um expose da sua mãe, onde a mãe dela acharia que a Letícia foi sequestrada, mas a mesma desmentindo isso e contando na descrição do post um pouco mais sobre a sua vida. E que ela sofria abuso e bullying, e quando contava para seus pais eles apenas diziam, é só não ligar para isso, filha. E ainda mais, ela comenta, Meus irmãos faziam bullying comigo, e tudo que meus pais falavam era, filhinha, papai está trabalhando. Quando eu chegar em casa, a gente resolve. E aí ele chegava em casa e falava, papai está tão cansado, vamos resolver isso amanhã? E aí mais um dia, agustiante, como se aquele pés dele nunca fosse acabar. Em um outro post, ela continua, Até esse momento, vimos alguém que está cansado da família e se mudou para os Estados Unidos. No próximo post, a Letícia aposta dizendo que a Cat foi a única pessoa com quem se preocupou com ela. Cat Torres seria a sua melhor amiga que estava ao lado dela, quando ela dizia dos bullying que sofria. Mas o que estavam falando da Cat, é que havia um rumor, onde a Cat teria sequestrado a Letícia, para se vender nos Estados Unidos. Vamos seguir a história, pois é agora que ela fica ainda mais bizarra. No próximo post, a Letícia grava o E-Series, onde a mesma diz isso. Vim aqui fazer esse vídeo para colocar um ponto final em toda essa história. Eu não queria nem estar expondo isso, não queria estar falando do meu passado, porque eu odeio isso. Mas chegou num ponto que já chega, já chega, minha família chegou longe demais. E agora, eu também quero expor. Eu quero expor e eu quero falar. Eu quero usar a minha voz para falar e para salvar as outras mulheres também. Quando eu era criança, eu já fui abusada. Abusada pelo meu pai. E a minha mãe sempre ia para a roça, para a roça que eu tinha. E eu ficava com o meu pai. Então, nesse tempo, era que tudo acontecia. Nesse momento, a bizarrice já começa. Pois aqui embaixo, diz a localização do vídeo, que é São Paulo. Mas a mesma diz que já estava nos Estados Unidos. E diz depois que sofreu abuso do pai. Mas voltando dois posts anteriores, a Letícia descreve que ela foi abusada. E tanto o pai quanto a mãe estavam sempre trabalhando. E quando chegavam em casa, ficavam cansados demais. Agora, a história muda para a mãe indo trabalhar e o pai abusar dela. Depois disso, ela faz uma live que desafia o pai dela a aparecer na live e mostrar o rosto dele. Mas ela diz que ele não quer. Durante toda a live, ela fala mal dele, do que ele fez com ela e das pessoas que pedem para ver se realmente ela está bem. Pedindo alguma prova, como mostrar o quarto, que até então não é uma má ideia. Já que ela precisa provar que está tudo bem, não é? Mas ela diz que quem pede isso está defendendo o pai dela. Ela ainda diz que querem que as pessoas persigam ele e dão o endereço da casa onde ele morava. Que é a rua Najib José Asmar Números 68, na cidade de Perdões, em Minas Gerais. E nada mais. Ela não diz o nome do pai, nem mostra alguma foto dele ou fala como ele é. E quando entramos no Google Maps, aparece apenas um prédio de apartamentos. Mas a mesma também não diz qual o número do apartamento. No próximo post, ela grava um reels dizendo que vai ter uma entrevista na Record, à tarde no horário de Brasília. Dizendo que estava animada e que a entrevista ficou super esclarecedora. O próximo post é uma print com a Cat, onde ela pergunta se ela está ouvindo a gente. Mas que a gente, além da Letícia? No post, não há uma descrição. Apenas um print. No próximo post, ela posta uma print dos stories do BASE falando sobre a entrevista. Que passaria mais tarde. Apenas isso. Já no próximo post, ela posta uma conversa onde falaram para ela que a Yasmin Brunet pedia para a entrevista da Letícia não passar na TV. E que a Yasmin está tentando incriminar a Cat. E também insinua que a Dissery morreu. Ok. Agora a história fica ainda mais confusa. Dissery é amiga da Letícia. E quando ela se referia a gente, ela se referia a ela e a Dissery. O que continua bastante estranho. Ela diz na descrição do post que a famosa Yasmin Brunet estaria afirmando que a Cat havia sequestrado a Letícia. E pergunta o que ela tem contra as mulheres que foram abusadas. E que a Yasmin odeia as mulheres. Ela finaliza perguntando quanto o pai dela está pagando a Yasmin para dizer isso. No próximo post, a Letícia posta um print da Yasmin Brunet na live do BASE. Pedindo para a entrevista não ir ao ar. Na descrição, ela diz que a Yasmin tinha inveja da Cat. Por isso estava fazendo isso. No próximo post, ela posta outra print da live onde a Yasmin diz que quer derrubar a Letícia. E tinha muitas informações. Na descrição, ela diz que a Yasmin queria calar a vítima. No caso, ela. E que ela contou toda a verdade na Record. E sobre as pessoas comentando que a Cat traficava pessoas. Incluindo a Letícia. No próximo post, a situação que estava confusa se torna perturbadora. Ela posta uma print da Yasmin dizendo. Ela diz para a menina que vai fazer uma macumba para ela morrer. Na descrição, a Letícia diz que quase colocaram uma pessoa inocente nos Estados Unidos presa por tráfico humano. E que agora é proibido ser macumbeira. Ela pergunta onde estão os pretos macumbeiros. E chama a Yasmin de racista contra negros e a cultura africana. A Letícia também afirma que faz sim bruxaria. E que essa briga é tudo por preconceito religioso. Ainda pedindo ajuda dos macumbeiros. No próximo post, ela posta uma print de uma conversa. Onde uma pessoa dizia que a Yasmin disse mais coisas. Mas só conseguiu tirar esses prints. Na descrição, a Letícia diz que a Yasmin persegue ela por preconceito religioso. E ainda diz que a repórtora da Record chamou ela de bruxa. E que ser bruxa era contra a lei no Brasil. Comparando ela também com o João de Deus. Ela termina dizendo. Pedindo para que as pessoas exijam que a entrevista seja mostrada ao ar. E que o Luiz Bassi e Yasmin estão sendo pagas pelo pai dela. Para que ela volte ao Brasil. E ela continue sendo abusada. Vocês prestaram atenção? Voltando a alguns posts atrás. Ela já sabia que na entrevista. Ela ia ser chamada de bruxa. Pois a mesma postou um print dos stories do Bassi. Onde citava ela como uma possível bruxa. Mas por que ela se doeu agora e não antes? No próximo post. Isso sobe para uma bizarrice sem tamanho. Ela posta uma print dos stories do Bassi falando. Procura-se urgente. Com uma foto da Dissery. E a Letícia escreve algo perturbador. Você quer ver a Dissery? Só vamos mostrar quando a Rede Record mostrar a nossa entrevista. É a nossa condição. Do contrário, ela não aparecerá nunca mais. E aí, Luiz? Agora o futuro da Dissery está em suas mãos. E nas mãos da Record. Ah, esqueci de falar. Que agora ela põe a hashtag. O cativeiro da Yasmin. No próximo post, a Letícia diz que a verdade onde o Luiz Bassi não colocou na entrevista e que não quer mostrar é de que ela foi sim sequestrada. Mas não pela Cat. E sim pela Yasmin. No próximo post, ela pergunta da Yasmin onde está a Dissery. E depois disso, ela faz um post de uma print da Yasmin revelando o esquema de tráfico humano para a GP feita pela própria Yasmin e que não havia apenas a Letícia ou a Dissery, mas várias meninas. No próximo post, uma print dela onde uma pessoa anônima pede para ela contar a história, pois está do lado dela. A Letícia fala a mesma coisa do post anterior sobre GP e possíveis ameaças da Yasmin contra ela. O próximo post é o Reels, onde a Letícia aparece sem maquiagem e chorando, falando que fugiu do cativeiro e que ia voltar só para tentar salvar a Dissery. No próximo post, a Letícia posta prints e links onde uma pessoa mandou para ela sobre a Yasmin Brandt que conheceu várias prostitutas para fazer uma personagem em alguma novela. Que sim, é real. Você pode ir lá procurar. No próximo post, ela posta uma print da Yasmin se pronunciando dizendo que não iria mais comentar nada a respeito. E na descrição, a Letícia diz que ela está com medo e só quer ganhar tempo para fugir. Nesse próximo post, finalmente a Dissery aparece. A Dissery fala que a Letícia conseguiu passar o celular dela pela porta do porão e que realmente a Yasmin trafica as meninas para fazer GP, junto a homens armados impedindo-as de fugir, dentro dos Estados Unidos. Os próximos dois posts é ela dizendo que a Yasmin está com medo, junto com a hashtag, o cativeiro da Yasmin. Espero que esteja entendendo o lado do perfil da Letícia, porque por aqui, complica ainda mais. Ela faz um post falando que a Yasmin e o Luiz Bassi têm um caso e tem um vídeo dos dois no cativeiro. E que o Luiz está envolvido com toda essa treta de traficar pessoas. E que o Luiz, junto ao pai dela, compraram a mulher que faz a linguagem corporal. Para quem não entendeu, a entrevista foi ao ar. E lá, havia uma pessoa que lia a linguagem corporal. O próximo post é a print de um comentário de um cara perguntando se Luiz Bassi é gay. E ela responde que sim. E que no cativeiro, ele fazia amor com vários homens na frente delas. E o que dava mais raiva nele, é quando elas iam do pau pequeno que ele tinha. Vezes que até espancava elas por isso. Além de praticar zoofilia. O assunto sobe ainda mais e se torna ainda mais perturbador e bizarro. O próximo post é bastante importante. E você que ouviu até aqui, espero que tenha entendido. Ela posta uma print de alguns comentários dizendo que a Kate deveria sair daí. Mas daí onde? Do perfil da Letícia. Pois é amigos, tudo que vimos aqui, toda a história construída aqui, tudo, aparentemente, tudo foi feito amando da Kate. Ou foi feito pela própria Kate. Pois quem tem o esquema de sequestro é a Kate. Os próximos posts são Prince e Rios atacando a Yasmin e o Luiz. Além de falar da irmã dela, que jogava várias vezes a Letícia pra cima do pai dela. Porém, uma coisa me chama a atenção. Em um dos vídeos gravados para o Reels, ela aparece animada dizendo sobre uma outra entrevista agora pela rede Sul de Minas. O que dá uma quebra absurda no tom do perfil. Pausa aqui, pois eu já tinha terminado o vídeo na parte do perfil da Letícia. E não prestei atenção em uma coisa. Uma coisa de extrema importância. Nesta live, ela grava um vídeo da Vanessa de Oliveira comentando sobre o caso. O que eu não me toquei foi isso. Em 35 minutos e 58 segundos em ordem decrescente, aparece uma figura feminina no fundo. Que muitos dizem se assemelhar não a Letícia, mas sim se assemelhar a Kate. O que torna a teoria da Kate estar por trás de tudo isso, pode ser real. Isso é tudo do perfil da Letícia. Agora, no perfil do Luiz Bassi, ele posta nos stories dizendo que acionou a Polícia de Imigração dos Estados Unidos e a Polícia Federal. Além do Itamaraty, está acompanhando de perto todo o processo de denúncias de famílias sobre o tráfico humano. Junto com a acusação que a Kate sequestrou as meninas. Ele também posta nos stories um vídeo da Kate que teria sido postado no Facebook mostrando várias lâminas de barbear. E colocando uma menina para tomar banho lá com as lâminas. Como que chama isso daqui em inglês? Razors. Porque a gente é alienígena e a gente não se machuca. Então a gente vai jogar, né? Nunca se machuca. A gente não sangra. Então a gente vai jogar as... Como que chama isso daqui em português? Eu esqueci o nome. De raspar. De raspar o pelo e de raspar a pele. Sabe? Lâmina, lâmina. Lâmina de barbear. A hora de cima do selfie tem selfie. Você vai jogar assim. Todas as drogas de barbear dentro. Muito calma nessa hora daí. E aí... E isso é tudo que eu consegui reunir de informações sobre o caso das blogueiras sequestradas. Não se esqueçam do like e comentem sobre o que você acha do caso e quem está falando a verdade. Fiquem com Deus. Um grande abraço e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.